o bom dia galera do tubo paulo aqui mais uma vez mais um vídeo tá pessoal hoje eu vou indicar para vocês pessoal é onde comprar vocês conta trincas né com trinca nas paredes aquela aquelas fissuras é aquela certeza de mapeamento trinca nas paredes como você resolveu um produto bom de qualidade tá pessoal como já foi nós não somos patrocinados por nenhuma que vai falar para você o que é bom para você galera você que está gostando do conteúdo dos vídeos você pode se inscrever no nosso canal dessa força esse apoio tá curtindo dando lá que vai ter os teus amigos aí tá pessoal vai dar aquele joinha compartilhando para que eu não venha crescer tá pessoal e para ver me incentivar tá postando novos vídeos então para você ter aquele problema de trinca tá aquela trinca nas paredes tá pessoal eu vou te indicar um produto é são dois produtos da verdade tá pessoal são dois que resolve mesmo aquela aquela trinquinha aquela aquele mapa desejado na parede aquela trinca na parede devido às interpéries devido à movimentação da da estrutura que é normal tá pessoal todo como dá em laje dá também nas paredes tá pessoal que toda obra você não percebe mas é quase imperceptível ela se movimenta ela tem dilatações então acontece muito aonde essas ficam muito ali na janela não sei se você já viu olha na janela não sei se já aconteceu nas portas ali em cima daquelas tem que vai em direção à laje direção ao teto assim ó tem hoje que vem da data da toda ali tem a as janelas e vão direção ao chão são aquelas 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 trincas assim a trinco a trinca daquela trinca na parede aquelas frissuras na parede então como é que você vai resolver primeiro a primeira coisa fazer pessoal você quer acender aquela trinca aquela aquela frissura aquela rachadura na parede por quê porque você tem que abrir mais ela para material entrar então você vai pegar de uma serrinha uma coisa fina tá uma esmerilhadeira de segmentado e você vai abrir mais aquela trinca tá pessoal você vai abrir aquela trinca e tem dois produtos maravilhosos para você que pô é como eu já disse que nós não somos patrocinados com a sua ajuda com o celular se você está gostando curtindo o canal os vídeos nós temos o que o dois produtos da dry leves tá pessoal de ótima qualidade são dois produtos eu vou passar para vocês aqui você vai abrir a você vai você abriu ali você abriu a fissura você abriu ali você abriu fez a limpeza que limpar tá pessoal acabei de fazer você não pode aplicar o produto produto não você acabou de abrir você fazer uma limpeza você uma uma trincha né você vai pegar uma trincha uma uma trincha uma vassourinha como essa você vai limpar ali a a a aquela aquela frissura que é onde você abriu ali você acendeu aquela frissura que ela então você abriu ela você vai passar isso aqui ó uma escova uma trincha isso aqui é uma vassoura mesmo você limpou ali porque o material adentrar então você vai passar ali gente o zero trinca cabeção ele é da dry leves zero trinca então você vai passar ele ali você vai aplicar o zero trinca tá pessoal você vai esperar você vai esperar um pouquinho descer e vai passar o outro por cima dele para acabar de sanar a parede para não ter para não ter mais problemas só poder pintar a tua parede passar a tua argamassa de revestimento não é você vai passar a tua massa corrida ou massa acrílica tá ele aceita massa corrida e massa acrílica tá pessoal e pode ser pintado também então você vai usar o como eu falei o zero trinca da dry leves e o segundo produto tapa tudo para acabar e dar o revestimento a ele tá pessoal então você passou o zero trinca esperou o tempo de cura dele tá que vem especificado na embalagem do produto você vai passar o tapa o vento tapa tudo nome tapa tudo zero trinca e tapa tudo não esquece o nome ele vai tapar qualquer a deficiência que o zero trinca deixar né porque você botou ali você aplicou ele ali na na fissura ali na trinca que você abriu nas paredes não tem aquela pessoa ver muito ali janela em porta em direção ao rodapé então você vai acender essa trinca você vai limpar bem ela vai limpar essa trinca e você vai passar o produto zero trinca zero trinca e para complementar é para fechar ali você vai passar o tapa tudo graça dois produtos pessoal zero trinca e tapa tudo tá para você poder entrar com o teu acabamento com a tua massa corrida para você vir com a tua com a tua massa acrílica e com a tua pintura tá pessoal então é é mais uma dica do canal você tá gostando pô esse é mais um vídeo de hoje se inscreva daquele like curte tá pessoal porque é um cômodo chega na tua casa e vai ler para você ver aquela parede pintou uma parede bonita você vai para a tua parede aquela coisa feia que é uma visita né mano é uma coisa estética tá pessoal mas estética olhou ali não é estrutural tá pessoal aquela aquela trinca ela é causando que você cortou ali cortou a parte de você bota a janela uma porta dá muito ela ela não são estrutural são trincas estéticas praticamente mas que você tem que fazer então você abriu a trinca seja com a espátula pode passar a espátula de uma espátula tá pessoal você pode usar uma espátula você pode usar uma uma essa serrinha de serra que temos aqui temos espátula você sabe que a espátula você pegar na ferramenta uma espátula ou mesmo uma essa lixadeira com o segmentado você quer abrir mais ela se abrir ela tem que acender ela acender o foco de deixar bem aberta por zero trinca poder trabalhar ele vai entrar com zero trinca e para finalizar o tapa tudo tá pessoal galera se você tiver gostando do curso de vídeo então curte o canal é novo compartilha com os amigos daí se apoio dessa força no canal galera fica com deus muita luz e paz para você tá e muita gratidão sempre até o próximo vídeo galerinha tamo junto